Você que quer fazer concurso público para cargos de nível médio, precisa ter atenção. Tem muitos concursos hoje em dia que já estão deixando de ser ensino médio, passando para ser ensino superior e isso é uma tendência que a gente está verificando em concurso público. E o que você pode fazer para se preparar nessas situações, já que você quer conquistar a sua estabilidade? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Vai ser um vídeo que com certeza vai te ajudar muito, principalmente pensando no futuro próximo. Então vamos lá! Fala, concurseiros! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Felipe Loureiro, especialista em concurso público há quase 20 anos e o meu propósito é fazer com que você tenha sua vida transformada através da aprovação em concurso público. E nesse vídeo eu quero fazer um alerta para você que está fazendo concurso público para nível médio. A gente está verificando uma tendência de a maioria dos concursos, em breve, passarem a ser concurso de exigir nível superior. Você que tem apenas ensino médio vai ter uma séria consequência nos próximos anos se você não se preparar. Por quê? Muitos concursos, o TSE, por exemplo, é um deles, para o cargo de nível médio, e isso não só o TSE, mas muitos governos, muitos concursos a nível federal, eles já deixaram de ser um cargo de técnico que pedia apenas ensino médio, já está exigindo agora que tenha ensino superior. Antigamente, os cargos de nível técnico, que ganhavam um pouco menos, pedia apenas ensino médio completo. Os cargos para analista, que ganham mais, exigiam que você tivesse ali qualquer faculdade, qualquer graduação. Só que, na esfera federal, muitos concursos já estão deixando de ter essa possibilidade de nível médio e exigindo ensino superior para todos os cargos, inclusive para o cargo de técnico. Então, se você realmente deseja ser aprovado em concurso público, é hora de pensar se não vale a pena você investir aí na sua educação e fazer uma faculdade. Felipe, mas se eu fizer uma faculdade, eu vou demorar quatro anos fazendo uma faculdade, o que a maioria das faculdades acabam demorando, né? E só vou fazer concurso público depois de quatro anos? Não, porque você tem a possibilidade de fazer, por exemplo, um tecnólogo. O tecnólogo hoje, você faz em dois anos e ele vale sim como ensino superior, é um ensino superior. Então, eu acho que vale muito a pena você refletir sobre isso. Faz o tecnólogo que tem a ver aí com a sua profissão hoje. Então, você se capacita na sua profissão e ainda abre um leque de possibilidades maior dentro de concurso público. Porque muitos concursos de nível médio é muito mais difícil de passar do que um concurso de nível superior. Que isso, Felipe? Sério? Sim, porque muitos de nível médio acabam sendo mais concorridos. Porque aquelas pessoas que têm faculdade, que têm tecnólogo, ela faz concurso não só para ensino superior, mas ela faz também para ensino médio. Então, você que tem apenas ensino médio, tem uma concorrência muito maior nesses concursos de nível médio. Então, quando você faz um tecnólogo, que vai demorar em base dois anos, você vai estar abrindo o leque de possibilidades e também concorrendo a concursos que tendem a ter uma menor concorrência na hora de você prestar o seu certame, prestar o seu concurso. Então, começa a pensar um pouquinho a respeito disso, porque é uma tendência que a gente está verificando. Isso tem acontecido em alguns concursos federais, mas já estão se ventilando aí a possibilidade de acontecer também para concursos estaduais, para concursos municipais. Então, você já pode ir se antecipando e fazer aí um tecnólogo para que você possa não só se capacitar ainda mais na atividade que você executa hoje, mas também abrir um leque de possibilidades dentro de concurso público. Agora, o que eu acho a respeito disso? Eu, particularmente, não gosto desse tipo de situação. Por quê? Porque na hora do concurso em si, eu acho que é muito pouco relevante se a pessoa tem só ensino médio ou se ela tem também uma graduação tecnólogo. O importante é o quanto aquela pessoa sentou e se dedicou, estudou de verdade aquelas matérias que estão sendo exigidas no edital. Então, na minha opinião, deveria ser tudo nível médio e faz com que o concurseiro, ele se dedique, ele estude e o melhor na prova, que seja chamado, seja convocado. Não importando se ele tem só ensino médio ou se ele tem faculdade, mas essa é a minha opinião. Então, na minha opinião, o melhor deveria passar. E não ficar buscando ali restringir as possibilidades. Porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que fazem uma faculdade só por fazer que não tem tanta habilidade, tanto comprometimento, quanto uma pessoa que tem apenas ensino médio, mas que não teve a oportunidade ainda de fazer uma faculdade. E aí, aquela pessoa que fez uma faculdade, mesmo que fosse uma faculdade qualquer, e sem se comprometer na faculdade, ela vai ter mais oportunidade do que aquela pessoa que tem apenas ensino médio, mas é uma pessoa comprometida, mas não teve ainda a oportunidade de fazer uma faculdade, de fazer um tecnólogo. Mas essa é a minha opinião. E, sinceramente, nesse caso, a minha opinião não vale de nada. O meu objetivo nesse vídeo é trazer pra você clareza e também trazer pra você um conselho pra que você possa se antecipar e, se quiser, abrir as possibilidades pra que você possa estar apto a fazer mais concursos, que você invista aí no tecnólogo, que seja, pra que você possa ter um ensino superior. Sem contar que eu tenho certeza que ia ser um orgulho pra você, pra sua família, se você ainda não tem faculdade, você ter ali um, nem que seja um tecnólogo, você já ter um ensino superior. E isso também, com certeza, ia agregar, dependendo da atividade que você faz hoje, o que você trabalha hoje, um tecnólogo que tenha a ver com essa profissão que você tem hoje, também, de certo modo, agregaria no seu âmbito profissional. Então, esse vídeo aqui tem o propósito de trazer pra você essas informações pra que você possa se preparar, porque a gente realmente tem aí muitas informações dessa tendência que está acontecendo em concurso público e eu quero que você se antecipe. Agora me diz, coloca aqui nos comentários, você já tem faculdade? Ou você já tem um tecnólogo? Ou você tem apenas um ensino médio? Coloca pra mim aqui nos comentários que eu gostaria de saber, tá bom? E se você não tem um ensino superior ainda, seja faculdade, seja tecnólogo, qual curso que você gostaria de fazer? Coloca pra mim aqui nos comentários. E é claro que, se você quiser a minha ajuda pra que você possa se preparar em concurso público de uma maneira séria e realmente consiga a sua aprovação, vou deixar aqui na descrição também o link dos nossos treinamentos pra que você possa ter a minha ajuda e eu possa te mentorar e te guiar pra que você seja aprovado o quanto antes. Tá bom? E se ainda não deu o curtir no vídeo, dá o curtir aí e coloca aqui nos comentários o que você vai fazer a partir dessa tendência que está acontecendo no mundo de concurso público. A gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!